Lula briga feio com o presidente da Câmara, Arthur Lira, está sofrendo risco de impeachment. Eu fico muito triste com a notícia dessa! Eu fico muito triste com a notícia dessa! E com uma série de derrotas sendo impostas por ele, não só na Câmara dos Deputados, mas também no Senado. Você teve uma briga do Lira com Padilha, que é o ministro responsável pela articulação política do governo, e isso levou à desoneração do primo do presidente Arthur Lira, do INCRA, que é o órgão responsável por demarcar terras, e a retaliação já começou com a aprovação de saidinha, com a aprovação no Senado da PEC, que criminaliza o porte de drogas, com também a ameaça de abertura de cinco CPIs que prejudicam o governo, inclusive uma CPI de minha autoria, que eu coletei as assinaturas lá atrás com a ajuda de vocês, que é a CPI para investigar o tráfico de crack, a sua relação com o PCC, e a gente sabe que há parlamentares do PT sendo acusados de ter relacionamento com o PCC em São Paulo, ter relações promíscuas, escusas com o PCC, inclusive com investigações sobre homicídio, e nós vamos tratar sobre toda essa crise do governo nesse vídeo. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixar o seu like, lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com a principal frente de luta contra as esquerdas em 2024, eu vou pedir para você se inscrever no link, contribuir com a construção também do nosso livro amarelo do Movimento Brasil Livre, clica no link, e também para você que quer ter aulas de educação financeira, que quer saber como investir na Bolsa de Valores, que quer saber como fazer investimentos a longo prazo, que quer justamente se proteger e proteger o seu futuro e da sua família contra todo o desastre que se desenha para o nosso Brasil. Estão abertas aí, está aberto o primeiro lote, faltam poucos dias para fechar, primeiro lote aí do nosso curso de educação financeira e de investimentos com investidores certificados, que você tem acesso também no link que vai aparecer aqui logo abaixo. Bom, vamos lá. Primeiro ponto nessa grande briga do presidente Arthur Lira com o ministro responsável pela articulação política, Padilha, muito porque o governo prometeu no ano passado, mundos e fundos para o Arthur Lira, para os líderes dos partidos da base do governo, dizia que ia apagar as emendas de comissão, que iam abastecer as bases eleitorais dos deputados da base do governo, e no final das contas o PT está fazendo o que o PT está mais acostumado a fazer, ser hegemônico, ser autoritário, e mesmo daqueles parlamentares que estão sendo da base do governo Lula, que estão votando junto com o governo Lula, que estão defendendo o governo Lula, não estão recebendo aquilo que o governo prometeu no ano passado para suas bases eleitorais. Não me diga! Para ajudar numa eleição estratégica, que é a eleição de prefeitos e vereadores, que depois ela se concretiza, depois ela se reflete na eleição do Congresso Nacional, na eleição de deputados e de senadores. E daí o governo já começou a sofrer uma série de derrotas em razão disso, né? Vamos lembrar, marco temporal, né? O Supremo Tribunal Federal derrubou decisão do Supremo Tribunal Federal, derrubou seu próprio entendimento, para causar insegurança jurídica, atender ao governo do PT, e derrubar o chamado marco temporal, que estabelece que as terras indígenas só podem ser demarcadas, né? Por aqueles povos indígenas que estavam ocupando essas terras para antes da Constituição de 1988, causando a insegurança jurídica de que qualquer um, qualquer povo indígena em qualquer território, ocupando esse território a qualquer tempo, pode reivindicar esse território, abrindo margem para uma indústria de corrupção, de titulação ilegal de terras indígenas, num jogo de simulação ali com o INCRA, que já foi desvendado pela CPI da FUNAI INCRA, e que também, eu como vice-presidente da CPI do MST, pude acompanhar os seus desdobramentos também na nossa CPI. E aí o que aconteceu? O Congresso Nacional, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, aprovaram novamente o entendimento antigo do Supremo Tribunal Federal, e como as decisões do Supremo não vinculam a atividade legislativa, ou seja, o Supremo pode decidir sobre o marco temporal, nós não somos obrigados a aprovar projetos que estejam de acordo com essa decisão do Supremo. Nós podemos aprovar um projeto, e o Supremo é obrigado a reavaliar a questão, caso alguém ingresse com uma ação contra essa lei. Enquanto o Supremo não julga, o que vale é o que a gente aprovou. Então, se o Supremo derrubar de novo, nós podemos aprovar de novo, né? Então, não há nenhum tipo de vinculação nesse sentido, e justamente por isso o Congresso deu uma resposta muito firme, e impôs essa derrota ao Supremo Tribunal Federal e ao Governo Federal. Outra derrota imposta para o Governo, nessa eu tive uma participação ativa, foi a aprovação do projeto do fim das saídinhas, né? Foi relatado pelo nosso querido secretário de Segurança, Guilherme Derriti, eu sou um dos autores do projeto do fim das saídinhas, nós aprovamos na legislatura passada, teve uma modificação no Senado, nós aprovamos novamente aqui na Câmara dos Deputados, foi para a sanção do Lula, mas ele nunca queria que o projeto tivesse sido aprovado. Ele vetou, né? E veja só a cara de pau, né? O discurso do Lewandowski e o discurso do Pimenta, do Paulo Pimenta, que é o ministro da Comunicação, da SECOM, na realidade, foi de que o governo Lula, o Lula preservou 99% do texto, né? E deixou todo o resto. Ou seja, na prática, o que ele fez? Ah, o projeto acaba com a saídinha. O Lula acabou com o fim da saídinha. O Lula permitiu a saídinha. Não, só mexi no detalhe do projeto aqui, onde estava para acabar com a saídinha, eu coloquei que não acabou. Então, assim, ridículo. Mas nós impusemos uma derrota ao governo. O Lula vetou, e sabe qual que é a outra derrota? Os vetos, geralmente, demoram para ser avaliados, justamente porque o governo fica articulando e barrigando para que a Câmara e o Congresso não derrubem os vetos do presidente. Já na semana que vem, o presidente Rodrigo Pacheco marcou sessão do Congresso Nacional para a gente derrubar o veto do fim da saídinha e outros vetos do presidente Lula. Então, mais uma derrota no governo. Desoneração da Folha de Pagamento e Pérsia. O governo foi derrotado no ano passado com a aprovação da desoneração da Folha de Pagamento, com a Câmara derrubando os vetos do Haddad e do Lula em relação ao Pérsia, um incentivo fundamental... Em relação ao Pérsia, um incentivo fundamental para a gente retomar o setor de eventos, de turismo, de hotéis, de bares e de restaurantes, e que o governo queria passar a mão, mais uma vez, queria tirar o respiro necessário para esse setor se recuperar, porque o setor que ficou absolutamente parado durante toda a pandemia e que precisava de um fôlego para se recuperar, o governo foi contra, nós derrotamos o governo. Aí o Haddad publicou medida provisória revendo a decisão do Congresso, o que é ilegal. E a gente foi lá e, mais uma vez, obrigamos o Haddad a voltar atrás, tanto na desoneração da Folha, como também em relação ao Pérsia. Mais uma derrota que foi imposta ao governo. E quer saber do mais? Arthur Lira ainda tem dito que, como retaliação ao governo, vai abrir cinco CPIs, cinco CPIs que afetam a popularidade do governo Lula, que são ruins para o governo Lula, CPIs de enfrentamento ao crime organizado, tem CPI, inclusive, para investigar abuso de autoridade por parte do Supremo Tribunal Federal, e a CPI de minha autoria, que é a CPI do crack, CPI para investigar o tráfico de crack no Brasil. Só o Estado de São Paulo tem mais de 250 cracolândias pelo Estado. Tenho conversado com colegas deputados de outras partes do país, e o Brasil inteiro está sofrendo com isso. Não é só o Estado de São Paulo, não é só a cidade de São Paulo. Não, a cracolândia que a gente vê lá na Praça Princesa Isabel está se espalhando pelo Brasil inteiro, não só pela cidade, pelo Estado de São Paulo, e essa é uma investigação que nós vamos levar até o final, e isso significa investigar até o final o PCC. E até o final da investigação contra o PCC, eu não tenho o menor receio de levar isso até o final. No Senado, o clima também está muito ruim para o governo e para o Supremo Tribunal Federal. Não bastasse já a aprovação da PEC, que acaba com decisões monocráticas por parte de ministro do Supremo Tribunal Federal, o Senado também contrariando, fazendo frente a um julgamento do Supremo Tribunal Federal, reforça a criminalização do porte de drogas, que já está prevista na nossa legislação penal, mas que o Supremo queria superar, queria legalizar na canetada, sem o debate pelos representantes legítimos da população, que são os deputados federais e os senadores. E aí o Senado, como resposta, coloca na Constituição essa vedação ao porte de drogas, né? Além disso, todo o cenário econômico está muito ruim, né? O dólar está disparando, o preço dos alimentos está disparando, você vai comprar um azeite no supermercado, você vai comprar um saco de arroz no supermercado, os preços estão disparando. E toda essa conjuntura política, todo esse cenário político, me remete a uma memória que eu tenho, muito querida, a época do impeachment da Dilma. Relação ruim com o Congresso. Articulador político do governo, tomando baile. Estava aqui essa semana, o líder do governo na Câmara dos Deputados, os deputados Eguimarães, chorando porque tinham feito um acordo no Colégio de Líderes, que não iam pautar a punição mais severa para invasões do MST, que inclusive é um projeto que eu tive participação, que partiu da CPI do MST, do qual eu fui vice-presidente. Nós não só estamos punindo com mais rigor, aprovamos a urgência do projeto que pune com mais rigor as invasões, como estamos também com um pacote contra o Abril Vermelho do MST, tramitando na CCJ, inclusive com a minha participação, inclusive com o projeto de minha autoria. E tudo isso, toda essa conjuntura, articulação política ruim, discordância na distribuição de emendas, cenário econômico ruim, é a tempestade perfeita para acontecer o impeachment. Um cenário econômico ruim, um presidente cada vez mais impopular, uma péssima relação com o Congresso, uma desavença pessoal com o presidente da Câmara dos Deputados, meus amigos, esse filme eu já assisti no segundo mandato de Dilma Rousseff e terminou o impeachment. Vamos torcer para que toda essa conjuntura, para que toda essa tensão entre o Congresso Nacional, o Supremo, e o Palácio do Planalto, continue para que o Congresso continue fazendo o seu trabalho, preservando as suas prerrogativas e dando uma resposta à altura para o governo federal. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.